A CIDADE NO BRASIL 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 Não é, não é. O Minha, ainda te fazes descostumamente com ansiedades? Oh, desto acho. Estou cheio destino da hora, mas... Então vá e volta só um porco. Queres que escolher? Claro, já aqui ao início. Eu acho que não vem ninguém aqui, não espere não Estão aqui dois gás do lado esquerdo, três, quatro gás pelo menos, vai aqui mais para o lado direito Estou a ir para aqui É isso mesmo, esta é a casa grande que está aqui Estou aqui na azul do outro lado, é? É isso daqui a pé É isso, eu vou sair para o próximo 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 Que morre pronto É só pistolas . 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 Eu tenho um capacete de nível 2 se não tiveres. Eu tenho um capacete de nível 2. Eu tenho um capacete de nível 2. Eu me faltava o que foi. Se eu só vejo nível 1 até agora. Não. E mais ali. Para que eu aqui o mesmo na minha casa? Dois filhos. Estou aqui ao teu lado. Os guys devem andar para estes lados. Eu acaso não estava. Esta merda, partiu as portas todas? Bem, deste lado já há portas abertas. Oi, olha ali um cacho. 240. Precisa de balas verdes. Bem, ainda lá está. Está na casa? Está em que sítio? Estava lá dois, mas já matou um cara. Está a ir para o West. Vou tentar um aqui ao gajo. Tem um? Viste-o? Está a SW. E está a outra atrás. Deu-me tiro. Falando para ser capacete. Há um dentro da casa. Tem que me curar, senão vou morrer. Temos um atrás, não é? Cuidado. Há um dentro da casa, mesmo aqui. S-195, com atenção. O gajo está lá espetando as janelas. Olha, não, não, não. SE, SE. Filho da puta. É nesta casa à minha frente? Não. Está a fugir agora para 150. Cuidado. Está bem um gajo nessa casa. Não sei se ele já saiu. Não, acho que na casa está. Mas estiver aí em cima. Está no segundo andar. Estava na varanda do outro lado. Não sei se ele saltou. Não, ainda está na varanda. Está a olhar para mim? Espera aí que eu vou fazer um peekaboo para ver se ele. Está a knock. Está a knock. Está no chão. Se queres ir lá dentro? Pelo menos está a knock. Espera aí que vou atrás de ti. Acho que está aqui. Está aqui outro gajo. Ui. Foste tu que te esparaste? Não, não, não. O gajo atingiu-me. Apenhou-me bem, o gajo. Será que deve estar aí a subir alguém. O gajo vinha atrás de mim. O gajo pensei que sou só eu. Atenção, tem calma. Matei. Bem, vi lá o que estava aqui na varanda. Também morreu. Vixe. Yeah, vou quatro vezes. Está-se bem. Oi, quem foi? Está aqui outro. Ei. Já fui. Olha, está no meu loot. Nas escadas, ao fundo. Está a apanhar as cenas. Também já fui, já fui. Foi a granada. Fodeu-me logo. Pensei que era aqueles dois que estavam. Mas não. Estás com o último logo, meu? Poxa. Estou precisando. Olha, eu vou bazar. Fica aqui a jogar com ele. Com o Caramel. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.